Semana Leona, mas que a Clínica Barri-PT continua sendo criada em solução, atorrala a cobrança para pacientes que sejam no tratamento e a clínica refere. Zestor Clínica Barri-PT, Inácio dos Santos, até tem clínica sendo criada em solução, também a razão, pacientes que sejam no tratamento e a clínica privada, mas se for no que bit like, também a estrutura clínica Barri-PT não tem, se precisa ter todo o dia antes de fazer decisão. Além de Inácio dos Santos, moça explica, diretor clínica, doutor Daniel Mourpi, em posição, mantém ativo o tratamento gratuito para pacientes, ter constituição RTL e Haruka. A contribuição para os pacientes é a minha plana, mas a gente realiza o tratamento, mas também a gente tem que ter 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 tratamento, mas tem que ter tratamento, mas também a gente tem que ter tratamento de contribuição, mas também o que outras coisas são? Então, a parte de manajamento é a contribuição e o tipo de contribuição. Então, a parte de manajamento é a contribuição. A contribuição é obrigatória. A contribuição é obrigatória. Então, a gente vai fazer a discussão. Depois, a gente finaliza a discussão, mas a gente vai aplicar. A situação crise financeira é a guarda da União Clínica Rassouro, que prejudica funcionários, departamento, farmácia, laboratório, registração, parteira, não emergência. Onde estabelecer o serviço no hall do atendimento para a paciente será. A situação é a guarda da União Clínica Rassouro, mas a gente vai fazer o serviço voluntariamente. Então, a gente vai fazer o serviço do departamento vital, exemplo, farmácia, laboratório, registração, sala de emergência, parteria. Então, isso é vital também. Então, quando a gente vai lá, o impacto no atendimento para a paciente Rassouro. Então, a gente vai fazer o serviço do departamento. Então, a gente vai fazer o serviço do departamento. A gente vai fazer o serviço do departamento. A gente vai fazer o serviço do departamento para o serviço do departamento. Rã lan坂 electronic�� para a paciente Rassouro. Então, vamos fazer o serviço do departamento da União Clínica R danno. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é?